Conversa com o meu povo Sinal de contradição Neste último final de semana, tanto no dia 2 de fevereiro quanto no domingo Nós nos colocamos diante de Jesus que foi profetizado como sinal de contradição A visita do menino Jesus ao templo, levado por José e Maria Se localiza no cumprimento das profecias que falavam da visita de Deus ao seu templo É claro que esta visita se amplia a todos os homens e mulheres que o acolhem Sinal importante da recepção na fé daquele que veio como luz para todas as nações É a figura de Simeão Um ancião justo e piedoso no qual não se tinha apagado a luz da esperança Tomou o menino nos braços E proclamou o cântico que a igreja repete todos os dias na oração da noite Agora Senhor, segundo a tua promessa Deixa teu servo ir em paz porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações e glória de Israel teu povo Até o fim dos tempos Os cristãos encerrarão um dia depois do outro Proclamando ter visto a luz da salvação O mesmo Simeão Voltou-se para Maria, mãe de Jesus Para fazer-lhe um anúncio profético Este menino será causa de queda e reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Uma espada traspassará a tua alma E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Antes, um anjo fizera a Maria o primeiro anúncio Agora trata-se do anúncio da dor Vindo daquele ancião cheio de sabedoria As duas realidades caminham juntas E não nos é lícito enganar-nos Como a dizer que não experimentaremos o mistério da dor E da contradição É bom tomar consciência de que a nossa fé é pascal Conduzindo-nos a passar continuamente da morte para a vida Da tristeza para a alegria Do pecado para a graça No último domingo Tivemos a narrativa do confronto de Jesus com pessoas que tinham convivido com ele em Nazaré Gente que depois se sente ferida com a sua palavra e a sua presença A ponto de querer lançá-lo no precipício Cumpre-se a profecia feita a Maria De que seu filho viria a ser sinal de contradição Ao mesmo tempo que revelaria os pensamentos de muitos corações Também aqui se confirma no decorrer dos séculos O mistério da dor e da contradição existente Na história das pessoas, da igreja e da sociedade Quero valorizar Hoje uma presença Em primeiro lugar, uma presença Que no último sábado nós colocamos em relevo Na Basílica de Nazaré Uma presença Constante e provocadora Existente Em nossa história eclesiástica Na Amazônia A vida religiosa Cujos representantes se apresentam a cada início do mês de fevereiro Louvando a Deus pela própria vocação e missão Renovando os seus compromissos Diante do bispo E por isso Nós nos alegramos com essa presença da vida religiosa Não poderíamos nem mesmo imaginar o que seria de nossa história De arquidiocese e da Amazônia Sem a valorosa presença de religiosos e religiosas Que derramaram sangue, suor e lágrimas Para anunciar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo Em benefício de gerações Na educação Na evangelização direta Nas obras sociais Na promoção humana Na formação de lideranças E também na vida contemplativa Foram ordens e congregações religiosas masculinas Que carregaram por séculos a responsabilidade De tantas prelazias pouco a pouco erigidas em dioceses Edificando templos E prédios para todos os serviços religiosos e sociais Foram congregações femininas Que aqui aportaram assumindo a tarefa da educação Com colégios que deixaram e deixam sua marca na sociedade Nos últimos anos Só de pensar numa das muitas pastorais Estimuladas pelas religiosas Coloco em relevo a pastoral da criança Só aqui já é possível reconhecer e valorizar O que tem sido feito Sinais de vida e de esperança Mas também Sinais positivos de contradição Porque a vida religiosa é chamada a viver Os valores do reino de Deus Tantas vezes questionados e combatidos Tanto que a história da vida religiosa Nós em nossa região Tem o registro do sangue de mártires Que se entregaram por causa do evangelho Entretanto Também fatos recentes Nos abrem os olhos Para o sinal de contradição Que é Jesus Cristo e o seu evangelho Mais uma vez Há poucos dias O Brasil assistiu a uma tragédia Ao lado das muitas Que o cotidiano apresenta Com o rompimento de uma barragem No município de Brumadinho Em Minas Gerais Bem próximo do lugar em que eu era parco Quando fui chamado ao episcopado Uma região portanto Muito conhecida por mim E a contradição Se encontra justamente na força Com que a igreja tem anunciado A necessidade de prevenção de acidentes A prioridade a ser dada A vida humana A superação da ganância Desenfriada do lucro E o respeito ao meio ambiente E dentro de algumas semanas Mais uma vez De modo profético A igreja no Brasil Lançará uma nova campanha Da fraternidade Com o tema Fraternidade e políticas públicas E o lema Serás libertado pelo direito E pela justiça Interessante que o texto Base da campanha da fraternidade Assim assevera Falar de políticas públicas Não é falar de política Ou de eleições Mas significa Referir-se A um conjunto de ações A serem implementadas Pelos gestores públicos Com vistas A promover o bem comum Na perspectiva dos mais pobres Da sociedade Refletir sobre políticas públicas É importante Para entender a maneira Pela qual elas atingem A vida cotidiana O que pode ser feito Para melhor formatá-las E quais as possibilidades De se aprimorar A sua fiscalização Nós somos cidadãos e cidadãs Como todas as outras pessoas Independentemente da condição social Religiosa ou política Cabe-nos manter o espírito crítico Lutar para que as políticas De defesa da natureza E do meio ambiente Sejam mantidas Justamente por causa Do amor às pessoas humanas Pela força do evangelho Que nos ilumina E abre caminhos Para a colaboração Com tantas outras forças Na sociedade Não nos é lícito Ficar omissos Diante de desastres Como aquele que aconteceu Nos últimos dias Mas somos convidados A levantar a nossa voz E arregaçar as mangas Para a superação De todos os impasses Gerados por este E outros fatos Assim como alertar As nossas autoridades Para a sua responsabilidade Diante de riscos semelhantes Em nossa região Bastando pensar Nos projetos Das grandes barragens E hidrelétricas Previstas para a região amazônica Com todos os impactos possíveis Quando a dignidade das pessoas E os interesses mais legítimos Das populações atingidas São menosprezados Deus nos ilumine Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Meu agradecimento A Dom Antônio Que Durante algumas semanas Fez este programa Conversa com o meu povo E aliás Com muita sabedoria Profundidade Competência E agora nós retomamos Neste início de mês De fevereiro A nossa conversa com o meu povo Três vezes por semana Pela nossa querida TV Nazaré Você pode Você pode Através do número nosso De WhatsApp 98802 3444 Você pode Mandar as suas perguntas Ou então Gravar quando as nossas equipes Estão presentes nas paróquias E nos eventos Eu quero começar Dizendo uma palavra Que não poderei dizer Com todas as letras Mas durante esses dias Corre por aí Um convite Para um evento Que eu não vou dizer o lugar Mas quem recebeu o convite Sabe De uma Ou algumas Eventuais palestras A serem feitas Por uma pessoa Vinda de fora Que às vezes Se arvore em falar Em nome da igreja É um desastre Verdadeiro Porque não tem Comunhão com a igreja E as pessoas Que forem participar Saibam Pelo menos saibam Que não estão Em comunhão Com a igreja Quando Dão apoio A esse tipo De coisas Uma maneira Reacionária Pesada Agressiva Desrespeitosa De pessoas Que não querem Saber de diálogo Especialmente Com a nossa Conferência Episcopal Nossa Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Digo apenas Isso porque Não vou me Prestar para fazer Propaganda Nem mesmo De dizer Dia em que Esses eventos Acontecem E agora Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Tereza Moraes Jananindeu A pergunta Nossa Senhora Morreu ou foi Levada para o céu Viva Muitas pessoas Falam muitas Coisas Diferentes Tereza Jesus morreu E depois Ressuscitou Não é? Nós todos Somos chamados A morrer É a nossa Páscoa pessoal E depois Ressuscitar Nossa Senhora Foi sepultada Então ela morreu Tem duas tradições Diferentes As duas Em Jerusalém Colocando como O túmulo de Nossa Senhora Dois lugares diversos Onde ali não está O corpo De Nossa Senhora Justamente porque Desde os primeiros séculos A fé Da igreja Professou Isso Veio a ser Proclamado Em dogma Em 1950 Mas desde o princípio Desde os textos Muito antigos Já havia a convicção De que Nossa Senhora Não teve o seu corpo Passando pela corrupção Depois da morte Mas que foi levada Ao céu em corpo e alma Como Jesus seu filho Pelos méritos De Jesus seu filho Essa é a fé Da igreja Irineu Costa De Belém Os concílios São para mudar E atualizar As normas Da igreja católica Antes os padres Ficavam de costas Há tanto tempo Digo eu Depois do concílio Ficou de frente E outras coisas Que mudaram Então por que a igreja Não muda alguns fatos Polêmicos Casamento Segundo a união E até casamento Dos padres Vejam só Meu caro Irineu Uma resposta Muito tranquila Ver os concílios Ver os concílios Não são feitos Para mudar As coisas Os concílios São feitos Para esclarecer A teologia Pastoral E depois Originalmente Não é que a missa Era celebrada De costas Para o povo Depois As tradições Foram mudando Especialmente A tradição medieval E depois A igreja Tem a missa De frente Para o povo Tem a missa Também de costas Para o povo Isso aqui Não muda O valor Da santa missa Agora Isso é uma questão Disciplinar A missa Celebrada De frente Para o povo De costas Para o povo Voltada Para o altar É a mesma missa Casamento Segundo a união Que Deus uniu O homem não separe Então não é uma coisa Que está Assim Ao arbítrio Da igreja Que ela pode acabar Com isso Existe uma norma Própria Do evangelho O casamento Dos padres É uma norma Disciplinar Existe na igreja Católica A tradição Do celibato Para o ocidente E também A ordenação De homens casados Para outras áreas Da mesma Igreja católica Então é uma disciplina Isso aqui Pode haver uma mudança Pode haver ordenação De homens casados Quando a igreja Assim decidir Na ocasião atual A igreja tem reafirmado Que ela prefere Ordenar Para o sacerdócio Pessoas que tenham Duas vocações A vocação Do sacerdócio E a vocação Do celibato Da consagração Total De sua vida Para formar A grande família Da igreja Então essa é a disciplina Atual Na igreja Não há perspectivas Há vozes Que pedem uma coisa Para ordenar Homens casados Só que não há Nenhuma decisão Nesse sentido E até o Papa Já se manifestou Que ele Não tem intenção No momento De fazer uma modificação Nessa disciplina No entanto Bento XVI A seu tempo Acolheu Pastores que eram Anglicanos E queriam passar Para a igreja católica E foram ordenados E continuaram casados Casados e ordenados Só aqueles que vieram Dessa tradição Anglicana Naquela época Então Isso é É bem possível Também na igreja católica Isso aqui não são Dogmas Os dogmas Ou as verdades Que são Fixadas Essas aqui Não é que cabe A igreja fazer mudanças Magna Rodrigues De Santa Isabel Pergunta Temor de Deus Não entendo Quando falam Sobre isso Tenho que ter medo Do que Deus pode fazer Comigo Veja só Magna A gente confunde as palavras Entendendo Temor Como medo Temor de Deus É levar Deus Em conta É saber Que nós estamos Na presença de Deus Esse é um dom Do Espírito Santo Saber que sempre Estamos na presença Dele Mas de Deus Não se tem medo Porque Deus é pai Deus é amigo Deus é bom Graça Costa De Belém Dom Alberto Queria que o senhor Me explicasse Sobre a criação Do mundo Outro dia Escutei um cientista Falando que fomos criados Do Big Bang Que é uma grande explosão Que houve há tanto tempo O que a igreja Fala sobre isso Veja só Graça É bom a gente entender Que a Bíblia Não é um livro De ciências A Bíblia é um livro Religioso Então A ciência Vai fazendo As suas pesquisas E vai descobrindo Coisas Mas que não são Contrárias ao fato De Deus ter criado Tudo Deus criar Através De uma explosão Original Deus criar em sete dias Ele é o mesmo Criador A reflexão Que a Bíblia Coloca no livro Do Gênesis É uma reflexão Religiosa As pessoas Observavam E com os conhecimentos Que tinham naquela época O que não significa Que depois Quando a gente tem Esclarecimentos científicos Nós vamos diminuir O valor da Bíblia Como livro Religioso E não como livro De ciências Paula Sargo De Belém Diz Eu sou o pão da vida O que vem a mim Não sentirá fome Quem crê em mim Nunca terá sede O que a Bíblia Quer dizer Com esse trecho Veja só Faz parte do capítulo 6 Versículo 35 Do Evangelho de São João Logo em seguida No versículo 51 Jesus será mais explícito O pão que eu darei É a minha carne Para a vida do mundo É o jeito Do Evangelho de São João Dizer Isso é meu corpo Então aqui ele se refere A Jesus que é o pão da vida Ele é portador da vida E depois no Evangelho É o anúncio explícito Também da Eucaristia Jesus é o sustento De nossas vidas Enquanto acreditamos nele E é o sustento De nossas vidas Quando nós o recebemos Como alimento Para a nossa vida Na Eucaristia Mariana Malcher De Ananindeua Tenho duas perguntas Por que a missa É chamada de santa? Por que é necessário Assistir a missa? Santa Porque trata-se Das coisas de Deus Nós faremos agora Uma série de programas Sobre a missa E depois Daremos mais explicações Por que é necessário Assistir a missa? Participar da missa Mais do que assistir? É justamente Porque ela é o coração Da vida da igreja Porque na santa missa Está presente O único mistério De Cristo Morto e ressuscitado Que nos dá a salvação A vida E a graça Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe A você E a sua vida E a sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém